Gente bonita, gente de Deus! E hoje no Bate-Papo eu quero falar com você sobre o esfriamento do amor. É isso mesmo. Nós estamos vivendo uma época em que, até porque a estação que estamos é a estação do inverno. E a estação do inverno nos faz ficar mais encolhidos, afastados e às vezes até amedrontados. E por que não dizer que o esfriamento do amor tem também as características do isolamento, do distanciamento e até por que não dizer, muitas vezes, da negação. Jesus foi o maior incentivador do amor. Jesus demonstrou amor a todos os pecadores. Jesus quebrou todos os paradigmas porque enquanto a lei pesada dos homens, dos fariseus e dos escribas, distinguia os bons dos ruins e estigmatizava aqueles que eram levados à margem da sociedade sem esperança de ser abraçados, a gente vai ver o Cristo, o próprio Deus, abraçando pecadores, comendo na casa deles, absorvendo prostitutas, também perdoando e levando perto de si aqueles que eram desacreditados. Essa é a maior demonstração do amor. E eu queria convidar você para se tornar, pelo menos, imitador de Jesus. Como? Amando aqueles que te odeiam, trazendo para perto aqueles que estão longe. E a melhor forma é começar nos pequenos gestos. Ligando para quem você não liga há muito tempo, mandando uma mensagem, talvez visitando um amigo que há muito tempo te abandonou ou que por condição das circunstâncias vocês se afastaram. Liga, manda uma mensagem, manda um alô, vai lá tomar um café com a avó que faz tempo que você não vai dar um abraço e um beijo gostoso. Demonstre carinho, demonstre amor, demonstre afeto, demonstre perdão. Então, tenha sensibilidade, seja flexível nas relações, porque bem-aventurados são os felizes, são os pacificadores. Jesus vai falar no Novo Testamento sobre o Reino de Deus por mais de 30 vezes. E o que Ele apresenta, tanto em Marcos, em Mateus, em João e em Lucas, Ele vai apresentar a grandeza do amor. Você precisa vencer com amor, você precisa abraçar com amor, toda a sua vida precisa estar pautada no amor. Então, ame, ame sem reservas, se entregue sem medo de ser traído, entregue o seu coração. Não tenha medo, não tenha receios, tenha disposição para perdoar. Ande uma, duas, três, sete, dez milhas, se possível, para modificar o pensamento de alguém. Entregue-se a alguém e, com certeza, você também receberá frutos daquilo que você está semeando. Porque nós só recebemos aquilo que plantamos. Então, faça isso, semeie amor, você colherá amor e será extremamente abençoado. Deus te abençoe, vem comigo no Glória.